O que foi, Dado? O que tá acontecendo? Não tá dando, Luísa. Tô sofrendo demais do teu lado. Eu te amo muito. Mas do jeito que tá, não vai dar pra continuar. Acho melhor a gente terminar. Mas por que isso, Dado? Por que a gente se ama tanto? Eu sei que eu te amo, Luísa. Agora... Será que você me ama mesmo? Claro que eu te amo, Dado. Será, Luísa? Eu tô achando essa sua animação pra viagem a maior bandeira, sabia? Bandeira de quê, Dado? Que a nossa história acabou. Não, Dado. Muito pelo contrário. Dado, eu tenho tanta certeza do nosso amor que eu me dou a liberdade de viajar tranquila. Durante um ano? É o tempo que eu preciso. Ah, precisa pra quê? Pra conhecer o mundo? Pra decidir o que vai fazer na vida? Ou pra saber se você quer mesmo continuar comigo? Por que essa ironia, Dado? Você tá com medo de quê? Luísa, escuta. Você não tem tanta experiência. Mas eu sei realmente como é que isso vai acabar. Ah, tá legal. Então você vai apelar pra isso. Você é o mais experiente dos homens. Luísa, eu não tô aqui babando regras. E não precisa ser o mais experiente dos homens pra reconhecer que isso não vai dar certo. Eu acho melhor a gente terminar assim, como amigos. Do que ficar se acusando mutuamente. Acusando de quê, Dado? Dado, eu não vou viajar pra arrumar um namorado, não, Dado. Eu vou ser fiel a você. Você não pode garantir isso, Luísa. Deixa de ser infantil. É pedir demais pra você e muito mais ainda pra mim. Ah, então você tá me ameaçando. Luísa, eu tô dizendo uma verdade. Tá bom, Dado. Eu já entendi. Eu já entendi. Você tá me chantageando pra eu não viajar, não é? Não fala besteira, Luísa. Eu tô te dando toda a liberdade do mundo, tá? Eu não quero assim, Dado. Olha, você tá agindo como uma garotinha egoísta, tá? Ah, eu que tô sendo egoísta, né? É, porque eu espanto. Você não tá abrindo mão de nada, só tá pensando em você. E os outros que se danem. Não, Dado, egoísta tá sendo você. Você não pode fazer um sacrifíciozinho por mim, não? Ah, sacrifíciozinho. Eu não quero mais conversar sobre isso, tá? Pra mim acabou, eu tô fora. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu chato Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou o poeta Uma coisa de verdade Que é um amor sincero, tranquilo Nem tão tranquilo assim Tá sendo difícil, cara Sacar que eu me enganei Calma, Léo Eu não tô entendendo Você não tá sabendo? A Luísa vai embora daqui Não Vai embora não Ela vai viajar pro exterior Vai passar um ano, dois anos Você acha que eu vou suportar esse tranco, irmão? Sei lá, Gabi Eu não posso falar pelos outros E se fosse com a sua namorada Você esperaria por ela? Sinceramente Acho que não E o que você ia fazer? Ia terminar com ela Foi o que eu fiz Você terminou com a Luísa? Eu acho que foi o melhor que você fez Mas eu tô sofrendo pra caramba, cara Eu nunca me senti assim A vontade que eu tinha Era de pegar um foguete E sumir da terra, sabe? Que isso, cara Também não é assim Tá cheio de gatinho por aí Você bonitão Cheio da gaita Vai estar assim de mulher Com a relatória de ser É que você ficou maluco, é, Romão? Você acha que eu troco de namorada Assim como quem troca de roupa, é? Nossa, não é, cara Não sei Você sempre namorou bastante Antes da minha Eu adoro a Luísa, cara E agora que ela vai embora Não sei se eu vou suportar